Alô, alô! Amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos de parabéns porque chegamos aos 700 subscritores e como tal quero-vos oferecer um vídeo um bocadinho mais detalhado. Para hoje quero-vos falar sobre o Performance Meter tal e qual como outras medições que existem no mundo para metros, centímetros, para Fahrenheit, Celsius no áudio existem alguns didores voímetros pic-meters, luves, etc. Na linguagem das máquinas temos vários miters que nos dão a hipótese de ver o nível de processador ou a quantidade de informação que está a passar dentro da máquina para fazer os cálculos em tempo real ou não da informação que está a ser gerida dentro do programa e neste caso vou-vos apresentar, como é óbvio, no Reaper. Quando vocês veem aqui o menu do View podem aceder a Performance Meter vai-vos aparecer esta janela View Performance Meter ou Ctrl-Alt-P vai-vos aparecer esta janela e dentro desta janela podemos configurar vários parâmetros que vão estar visíveis para dar essa informação. Se carregarem com o botão direito podem aceder a vários settings que vos vão dar informação relativamente à informação, como já vos disse, do processador dentro de uma sessão. Neste caso eu posso desativar todas essas informações que não dá jeito nenhum e a primeira de todas é o gráfico do CPU. É uma média ao longo do tempo da utilização do CPU. Neste caso, como tenho uma sessão vazia sem áudio a correr e sem nenhumas pistas a monitorizar o CPU está bastante leve no meu caso eu tenho um i7-6700K é um processador com alguns anos mas que funciona perfeitamente para a maioria das funcionalidades é um quad-core quer dizer que tem oito threads de processo e o Reaper gera a forma como envia a informação ao processador de uma forma bastante rápida e eficaz. O segundo é a utilização do CPU e no meu caso como tenho algumas coisas no master neste gerador de sinal que estão em bypass mas que estão lá incluídos um utilizador no final e um display de meter de lufes e na secção de monitorização existem alguns plugins que também podem exercer já este valor aqui de CPU. Importante é dizer que existe no Reaper esta funcionalidade de aparecer o RT o RT quer dizer real time dentro do áudio existem muitas coisas que acontecem em tempo real e outras coisas que acontecem de uma forma assíncrona numa sessão grande em que tem instrumentos virtuais plugins a processar áudio em pistas de áudio mono ou stereo ou surround ter uma pista que vai fazer que vão fazer monitorização vai exercer um processamento extra ao processador porque está a transformar tudo o que é assíncrono para estar em tempo real com aquela pista que vai ser monitorizada em tempo real ou seja o valor do CPU do RT no real time vai aumentar substancialmente com pistas que estejam armadas ou algum processo que tenha a ser feito em tempo real depois podem deixar aqui para mostrar o bloco o maior bloco de processamento em tempo real vai-vos aparecer aqui neste caso o tempo que ele levou a processar qualquer informação seja neste instante levou 0.79 milissegundos são frações muito pequenas de tempo mas que consoante o sample rate e o buffer size que tenham na vossa sessão essa informação é passada ao driver o driver comunica com o interface de áudio o interface de áudio comunica com o sistema operativo e tudo isso leva um tempo ok portanto uma dica que posso dar aqui já neste vídeo é que para quando estão a gravar tentem manter os buffer sizes mais baixos 64 128 às vezes depende do driver 256 vão ter tempos de latências baixos mas para quando estão a misturar tentem usar buffer sizes maiores ok 1024 ou 1048 dependendo do tamanho da vossa sessão isto vai manter um bloco de samples de informação que vai ser enviada pelo reaper pela DOC isto é geral esta informação em geral não se restringe unicamente ao reaper é a forma como os computadores funcionam e o áudio digital funciona esses blocos são processados o driver comunica pelo ASIO no caso do Windows quantos blocos de quantos em quantos blocos é que esta informação vai ser lida passou 100 samples ok foi lido foi processado manda mais 100 foi lido processado manda mais 100 e em blocos que esta informação toda acontece se eu carregar no play automaticamente eu não tenho áudio em nenhuma sessão mas quando tem sessões maiores este tempo vai variar desde o momento em que fazem play stop essa informação de play stop é importante porque é nesse momento que todo o processo começa a acontecer a forma como outras DOJ fazem isso podem manter esse processo ativo ou esse processo desativo a seguir podem fazer hold a esse tempo que eu não uso muito e os xruns os xruns normalmente convém que não existam porque um xrun quer dizer que houve um problema na leitura desses blocos quer dizer que algo é de errado aconteceu e então um xrun acontece tenham atenção a essa informação depois podem apresentar o tamanho do disco quantos megas bytes por segundo de escrita ou de leitura estão a acontecer neste caso não há informação nenhuma aqui ele não vai ler mas eu posso colocar como podem ver aparece aparece a leitura no momento da gravação há de aparecer escrita e no momento que está a fazer leitura de informação vai aparecer o tempo de leitura e como puderam ver o processador automaticamente passou por outros valores tanto em tempo real como a média deste thread deste core este total CPU é uma média de todo o áudio que está a ser enviado para um core ok informação de um core enquanto que o tempo real reflete o processamento feito em tempo real e aqui no longest block quer dizer que levou este tempo para processar esse conjunto de dados ok se eu colocar por exemplo nesta primeira e antes disso quero vos mostrar a RAM a quantidade de RAM que este projeto está a usar 500 MB quanto é que está livre e qual o total do sistema no meu caso tenho 16 GB de RAM podem para quem trabalha com projetos de vídeo dentro do Reaper podem aparecer pode-vos aparecer qual é o load que este vídeo está a ter na sessão qual é a quantidade de informação que ele está a processar para ter vídeo e não se esqueçam que o vídeo normalmente vem em formados codificados com um determinado sample rate que pode eventualmente influenciar a performance da sessão porque o Reaper vai estar em tempo real a descodificar essa informação como é o caso destes samples por exemplo como podem ver tem um i em cima que é dizer que está a fazer resample de 44 que é o formato destes samples para o formato da sessão é uma das coisas que eu aconselhei podem converter no último vídeo mostrei como fazer isso podem vir a file batch converter podem converter os ficheiros para o formato da vossa sessão ok depois temos aqui effects esta secção é importante e normalmente aparece por defeito no Reaper vai-vos aparecer todas as pistas que têm na sessão qual é que é a utilização de CPU dessas pistas na sessão e a quantidade de efeitos por exemplo se eu vier ao monitor effects e carregar duas vezes em cima vai-me aparecer exatamente o que me aparece quando eu abro aqui isto pode acontecer para qualquer pista neste caso vou introduzir aqui um plugin qualquer o Mac DSP ou A400 e automaticamente eu introduzi isto nesta track e esta track passou a ter 0.15% do processamento ok o processador automaticamente como existe um plugin nesta pista a DAW vai ter que processar tanto a informação de áudio como a informação que passa pós o plugin ou seja depois do plugin se houver processo existem plugins como podem ver aqui em baixo aparece o total de utilização de CPU deste plugin e o número de samples que ele está a consumir no caso deste plugin ele não consome muitos samples mas por exemplo se eu colocar o Reafir que é um plugin stock plugin do Reaper automaticamente conseguem ver que se eu vier para cima aparece 0 samples porque este valor é referente ao plugin que está selecionado e o total da cadeia de plugins que existe nesta track este consome 4096 samples porque o FFT Size está definido para esse o tamanho da janela está definido para esse valor se eu baixar para 512 automaticamente baixa para 512 como podem ver este plugin estes dois plugins somados têm um valor de 2.2 no CPU e automaticamente o projeto começa a ganhar alguma dinâmica de CPU que vai ter que ser gerida isto para sessões muito grandes quando eu falo de sessões grandes são sessões com mais de 70 pistas e quando eu digo 70 pistas são pistas áudio são buzzes são os efeitos que estão inseridos todo este processo tem que ser calculado em tempo real e vocês à medida que vão fazendo o vosso trabalho vão acompanhando o performance meter não tomem este meter como sendo religioso mas é uma forma de saberem se a vossa sessão está ou não super carregada de informação e essa informação tem que ser passada para o processador e para o processador para a RAM para a placa gráfica para todos os componentes de uma máquina a máquina trabalha todos os componentes trabalham em conjunto e não dependem apenas de um elemento da construção do computador depois podem fazer reset ao gráfico podem fazer dock e automaticamente podem tê-lo ali o que eu costumo usar normalmente é em modo de trabalho deixa timeline para fazer o trabalho a correr e a sair e quando preciso tem a tecla de Alt D que acho que é a tecla que vem por defeito para me aparecer todos os painéis que estão agregados em dock espero que com este vídeo vocês consigam perceber um bocadinho melhor como é que funciona a performance do CPU e como é que podem gerir melhor as vossas sessões e quero agradecer pelos 700 subscritores este vídeo é um bocadinho em formato de estamos de parabéns todos é uma comunidade que está a crescer e graças a vocês eu mantenho-me a fazer estes vídeos com muito gosto e muito prazer e obrigado pelos likes pelos follows pelos comentários se tiverem algumas dúvidas em relação a este tema ou outros temas deixem na descrição sabem que tenho um canal do Twitch que podem podem ativar as notificações e recebem no vosso telemóvel no tablet no computador quando é que vou estar a fazer uma live stream ou quando saia um vídeo novo e é tudo muito obrigado pessoal até à próxima e é tudo mais e é tudo mais